Nossa, olha essa gente, a possível volta de Nadine Gonçalves com o Thiago Ramos pode ter causado um racha na família do Neymar, hein? É, essa notícia aí saiu no Portal Extra, lá no Jornal Extra e quem acompanha o Neyclã de perto já deve ter notado que um racha aconteceu aí na família, por quê? Essa notícia ainda envolve Bruna Biancardi e envolve também os parças, os amigos do jogador Vamos aos detalhes? Então vamos lá, na última semana a Nadine parou de seguir parte dos amigos do Neymar Sabe quem ela deixou de seguir? Quem? Gil Cebola, quem é Gil Cebola? Gil Cebola é um dos parças, amicício do Neymar e é um dos maiores críticos do affair dela e do Thiago Então acho que o Gil Cebola não gostava que ela namorasse lá com o Thiago Ramos Deixou de seguir E em contrapartida, Gil Cebola também deixou de seguir Nadine Começa por aí essa popoca E tem mais, não cabe não Enquanto o Neymar comemorava o aniversário em Paris Nadine recebia Thiago e dois amigos dele no Brasil Nós mostramos as fotos aqui ontem, né? Isso, foi aquela comparação que a gente fez com as fotos Aí, ó, Nadine com o amigo e tal E tem mais um detalhe aí A Nadine jamais havia perdido um aniversário do filho Ela foi em todos os aniversários do Neymar Meu Deus Não foi no aniversário do Neymar Mas postou uma mensagem de parabéns Uma mensagem bonita, amorosa, carinhosa Porém, escolheu uma foto Entre tantas que ela poderia ter escolhido para postar E ela escolheu essa foto aí Coloque na tela Esta foto Esta foto do menino Ney Vocês acham que está tudo certo com essa foto? Pois eu vou contar para vocês Nessa foto, ela recortou a carinha Recortou a cabecinha do Neymar Porque sabe quem estava do lado do Neymar Num evento? Quem, quem? No Instituto Neymar em 2018 Ele estava ao lado dela Da Bruna Marquezine Vejam! Estou gostando dessa história Olha aí, gente Só melhora Ela recortou essa fotografia É, matia E depois Por que ela fez isso, gente? Porque ela estava mais rechuchuda na foto Depois que ele postou essa foto Depois que ela postou essa foto O Neymar respondeu a homenagem da mãe Ele foi lá e ele respondeu apenas com um coração Coração Então só respondeu um pouquinho Pois é E continuando Esta mensagem subliminar Pode ter afetado a Bruna Biancardi, tá? Parece que a Nadine e a influenciadora não se bicam É o que dizem É o que dizem Poboqueiros, viu? É o que falam Tanto que Biancardi postou duas fotos Com a atual namorada de Neymar pai A Mariane Bernardi Que também estava em Paris Para comemorar o aniversário do Neymar É, aniversário do Neymar e do pai do Neymar Porque eles fazem no mesmo dia E aí a Biancardi saiu toda se abraçando Com o pai do Neymar Tipo, eu amo meu sogro E a sogra Cadê a sogra? E a sogra morreu Meu sentimento vem em dobro E detalhe, gente Importante aí Que a gente precisa contar A Bruna Biancardi e a Nadine Não se seguem também Elas não se seguem E pra encerrar essa fofoca Uma fonte do Jornal Extra falou E essa fonte seria aí Bem próxima da família Disse bem assim Que a Nadine dedicou Muito tempo Decidiu, na verdade Dar o seu grito de dependência Ah, tá Falou assim, ó Ela sempre fez tudo por todo mundo, né Esquecendo da própria vida Nunca reclamou Nem se opôs a nada E tem o direito de viver como quiser E agora está vivendo Mesmo contra todos Meu Deus Aí o pai do Neymar perguntou E o Queco O que é que o quê? O que é que eu tenho com esse Ó, realmente Essa declaração eu concordo Nadine não está errada Né, a vida inteira viveu pra família Pros filhos, pro ex-marido E agora chegou o momento Dela viver pra ela mesmo Ser feliz Ok Até a página 2 Por quê? Agora vou botar o bedelho aqui Quando a Nadine começou a namorar o Tiago Estava todo mundo dando joinha Todo mundo apanhando, né Nembar, Rafaela Santos É, o ex-marido Eles começaram a se opor ao relacionamento Por causa da postura do Tiago Que inclusive estava com um relacionamento muito agressivo Em relação a Nadine Que a última do Tiago Antes deles assumirem a volta Porque até agora não assumiram Foi lá em Cancun Que ele apareceu esfaqueado A Nadine teve que voltar de avião Então eu acho que até É uma postura Não de querer bloquear o namoro da mãe De podar É de querer proteger a mãe De um relacionamento tóxico Tóxico Então é só A Nadine tá certa Então peraí O buraco é mais embaixo A Nadine tá certa Em querer viver sua vida Da forma que ela acha melhor Tudo bem Mas a família É o que eu concordo com a Ceci também Não tá querendo podar Isso é cuidado, né Às vezes a família Alguém de fora Consegue enxergar Algo que a gente ali dentro Do relacionamento Dona Nadine Pode não tá enxergando É, mas eu também Eu também tenho a minha opinião Porque eu acho que Dê a sua opinião, Clávia Ela é uma mulher que já criou os filhos Ela tem inteligência Não é burra Tem dinheiro Se ela quer viver com o cara Da forma que ela Não, mas é Cara, a gente tá falando de sentimento Ela é inteligente Exatamente, a gente tá falando de sentimento E às vezes a pessoa tá amando tanto Que ela não consegue enxergar Algumas coisas que podem ali, ó Tá debaixo do nariz dela E a pessoa tá tão apaixonada Que ela não enxerga É sentimento Como diria a vovó Lili Não precisa você colocar o dedo na tomada Pra sentir que leva choque Isso, então Nadine Seja feliz Mas cuidado Não deixa ninguém te enganar Nem fazer mal pra você Sua família tá preocupada Só quer cuidar de você Sua família te ama Fica de olho O Tiago Ramos também ama Principalmente o Pix É, o Tiago Ramos Ele também te ama muito Cuidado, viu Nadine Cuidado Ele é muito querido Muito amante Cuidado